Hello guys! Finally, I'm back! Mas principalmente, focar no que é importante na gramática, sabe? Porque a gramática é bem ampla, mas tem muita coisa que a gente não usa no dia a dia, ou usa muito pouco. E o meu objetivo aqui é realmente mostrar pra você e te ensinar aquilo que de fato você vai utilizar aí no seu dia a dia, quando você estiver falando inglês. E por esse motivo, eu já quero te pedir, aliás, eu quero te perguntar, você já tá inscrito no meu canal? Se você não tá inscrito, você tá esperando o que, meu filho, minha filha? Vai lá, se inscreve, é só clicar rapidinho, ativa o sininho e aí você vai ficar por dentro de todos os conteúdos que eu sempre tô compartilhando aqui no YouTube. Alright? Então vai lá, se inscreva. E se você gostar da aula de hoje, também deixa o seu like. E aí lembrando que na aula, né, todas as aulas do nosso curso de gramática essencial tem PDF, tem MP3 pra você poder baixar, tudo isso pra poder facilitar e te auxiliar no seu aprendizado. Alright? So, let's start! A aula de hoje que é sobre some, any, and no. Bem, eles são compounds, né, são palavras que quando a gente une com outra palavra, ele acaba ganhando um sentido um pouquinho diferente. Às vezes nem tão diferente, né, mas de modo geral, alguns acabam ganhando um significado, uma ideia diferente. Mas vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é que some, ó, escrevi aqui do lado, some, any, and no, Eles são palavras bases, né, então você pode acrescentar outras palavras, outras partículas a ele e aí então agregar e ele vai ganhar esse novo significado. E aí esse some and no, ele pode se referir a pessoas, person, thing, que é coisa, e place, que é lugar, tá? E a gente pode utilizar isso também de formas diferentes, tanto na afirmativa, interrogativa e negativa. Então na aula de hoje eu vou te explicar exatamente quando que você usa esses compounds, essas palavras compostas, com qual pessoa, com qual coisa, com qual lugar e como utilizar, beleza? Então fique bem atento à aula de hoje. Primeiro vamos lá, ó, no exemplo aqui da contextualização que eu trouxe pra você. Can anyone play the games? Alguém consegue? Alguém sabe jogar games, jogos? E depois, urban adventures has something for everyone. Urban adventures provavelmente é um parque de diversão, alguma coisa nesse sentido. Aí fala aqui, esse parque tem alguma coisa para todo mundo. Então observa aí essas palavras, esses compounds, any, some. Na nossa próxima aula eu vou falar sobre o every, tá? Mas na aula de hoje é sobre some e any. Bem, quando você vai usar o some, né, eu deixo escrever aqui pra você só, pra você saber o que significa eles isolado. Então o some pode significar algum, alguns, algumas, vai depender do contexto. Any pode significar qualquer e às vezes pode significar nenhum também. E no, a gente sabe que é um não, né, mas aqui ele vai ganhar um outro sentido, um outro significado aí. Beleza? Então vamos lá. Quando eu tô falando alguma pessoa, quando eu tô falando esse some e eu quero me referir a alguma pessoa, a alguém, eu posso acrescentar a ele o some one, eu posso então falar some one, ou eu posso falar somebody. Ambos têm a mesma ideia de alguém, alguma pessoa. Quando eu tô usando o some pra me referir a uma coisa, alguma coisa, por exemplo, eu vou falar o quê? Something, something, ok? E quando eu tô usando esse some pra me referir a algum lugar, que é exatamente a tradução essa, algum lugar, eu vou usar o somewhere. Então observa que eu tenho essas palavras isoladas. Some, one, somebody. E aí eu vou juntar elas, por esse motivo que é chamado de compound. A mesma coisa, o thing, que é coisa, quando eu junto o thing com something, something. E aí ele ganha esse sentido de alguma coisa. E a mesma coisa pra lugar. Somewhere, algum lugar. Então o que você aprendeu aqui foi sobre o some. Bora continuar aqui, que o mesmo se aplica ao n, tá? O n, ele vai te dar uma ideia de anyone, anybody, seria ninguém, nenhuma pessoa. O anything, qualquer coisa, nada, nenhuma. Aí vai depender do contexto, mas em geral são essas as traduções. E anywhere, que seria nenhum lugar, tá? E a mesma se aplica no. Eu posso usar o no me referindo a pessoas. No one. Aí observa que nesse caso, o no one, eu não junto ele. Opa. No one, eu não vou juntar, ele não vai virar uma palavra só. Eles vão ser palavras separadas. No one, ok? Já o nobody, ele é unido sim. Depois, no one, nobody, seria ninguém, nenhuma pessoa, tá? Nothing, que é nada. E nowhere, que é nenhum lugar. E aí, se você observar, as traduções, elas são muito similares. Someone, anyone, no one, something, anything, nothing. Vai depender aí do contexto, se é uma frase afirmativa, interrogativa, negativa. E é isso que eu vou te ensinar na aula de hoje também. Mas, bora continuar aqui, porque o importante é você saber que cada um se refere a uma coisa. A uma coisa, não, a um grupo, né? A um lugar, a uma pessoa, a uma coisa. É isso que é importante você saber como compor essa palavra. Vamos lá, ó. Complete the rules. We use the compounds of. Nós usamos os compostos de some quando a sentença é o quê? Quando é uma frase afirmativa. Então, eu posso falar someone, somebody, something, somewhere, quando eu estou me referindo, quando a frase é afirmativa. Quer ver um exemplo? I bought something for you. Eu comprei algo, eu comprei uma coisa pra você. A frase é afirmativa. E aí, eu posso falar a mesma coisa. There is... Espera aí, que faltou o Rzinho. There is someone outside. Então, tem alguém lá fora. Ok? Observe que são frases afirmativas. Quando a frase, ela é negativa e for uma pergunta, ou for uma pergunta, né? Pode ser qualquer um dos dois, uma frase negativa ou uma interrogativa, você vai usar os compostos do N. Quais são os compostos do N? Vamos lá? Ó, anyone, anybody, anything, anywhere. Aí, óbvio, vai depender a que você está se referindo. Se você está falando a alguma coisa, é anything. Se você está falando a algum lugar, anywhere. Olha aqui o exemplo. Eu não vou a lugar algum. Eu não vou a nenhum lugar, ok? Então, observa que a frase, ela é negativa. Ó, o not aqui. Então, aqui eu não posso falar I'm not going to somewhere. Não. Frase negativa, eu vou usar o not. E aí, por último, eu uso o no com frases afirmativas. Mas aí, é com uma ideia de... A frase, ela é afirmativa, mas a ideia por trás dela é uma ideia negativa. Quer ver um exemplo? Nesse caso aqui mesmo, ó. Eu não vou a lugar nenhum. Eu poderia falar isso, ó. So, I'm going to nowhere. Nowhere. Então, eu vou... Uma tradução literal. Eu vou para lugar algum. Ou eu vou para nenhum lugar. Observa que a frase, ela é afirmativa. Não tem um not na frase. Mas esse nowhere, ele transmite uma ideia de um pensamento. Ele transmite uma ideia negativa. Entende? Por isso, quando a frase for afirmativa, mas o sentido dela é um sentido negativo, você vai usar o no. Observe aqui que eu tenho um watch out. Em inglês, só um negativo é usado. Em uma frase, com no. Nós usamos a forma afirmativa do verbo. Foi o que eu acabei de falar. Então, em inglês, a gente não pode usar duas ideias, dois compostos negativos na frase. Eu não poderia falar There isn't nobody here. Não há ninguém aqui. Não. O certo é falar There isn't nobody here. Então, não há ninguém aqui. Percebe? Se eu uso There isn't nobody, o nobody já dá uma ideia de negação. Então, por isso que eu não posso falar Isn't. Se eu quero usar o nobody, eu vou falar There's nobody here. Agora, se eu quisesse usar essa mesma sentença com o Anyone ou Anybody, eu poderia falar There isn't anybody here. Aí, perfeito. Está funcionando. Ok? Bora prestar um pouco? Porque isso é fácil, mas eu sei que, às vezes, na frase gera um pouquinho de confusão. Então, é importante a gente praticar. Por esse motivo, eu trouxe os exercícios para você fazer. E aqui, o que você vai fazer? Você vai completar essas frases usando os compostos do some, any e no. Então, você vai ter que analisar se a frase é afirmativa, se a frase é interrogativa, se ela é negativa, ou se ela é afirmativa ou se ela é afirmativa com ideia negativa. E, além disso, você vai analisar se está se referindo a uma pessoa, a uma coisa ou a algum lugar. Identificou isso, você vai saber qual é o compound que você vai utilizar. Então, nesse momento, eu te peço que dê pause no vídeo, copie essas frases, ou pelo menos só escreva suas respostas, para só, então, você voltar a dar play na aula e realmente garantir que você acertou, você errou, se você errou, antes que você errou, tá bom? É importante que você seja um aluno ativo. Nada adianta você ficar sentado, assistindo a aula e não colocar aí a cachola para pensar. Você precisa exercitar o seu cérebro. É o que a gente chama de recuperação de memória. É quando você aprende o conteúdo e depois você força ele a resgatar esse conteúdo aprendido. E uma das formas de você resgatar conteúdo aprendido é com fazer as atividades que o teacher aqui passa para você. Então, bora lá, dê pausa e busque responder essas perguntas aí. Bem, então, acreditando, confiando na sua honestidade, que você realmente fez o QTPI, vamos fazer as correções aqui. Ó, o primeiro, there is, tananã to it, let's order a takeout. Takeout é aquele pedido que você pega no restaurante, no fast food, só que você não come lá, você leva para casa para você comer. Então, o que ele está falando? Que tem alguma coisa para comer. Vamos pedir um takeout. Bem, você pode ver aqui que é uma frase afirmativa, né? There is, mas a ideia é uma frase, uma ideia negativa. Por quê? Porque ele fala que vai pedir comida para levar. Então, se ele vai pedir comida para levar é porque não tem nada para comer. Então, como que fica? There is nothing to it. Então, não tem nada para comer. Você tem que observar a frase. É uma frase afirmativa com uma ideia negativa. Como que eu sei que é uma ideia negativa? Porque lá na segunda parte da frase, ele fala que vai pedir comida para levar. Então, o número 2. Let's go, tananã, exciting on the weekend. Então, let's go, exciting. Eu sei que ele quer... Aqui pela frase, a ideia é quando você fala let's go, você chama as pessoas para irem em algum lugar. Então, eu sei que vai ser alguma coisa com where. Eu só não sei se é uma frase afirmativa, interrogativa ou negativa. Interrogativa não é. Não tem interrogação. É afirmativa porque não tem o not aí na frase. Então, como é que fica isso? Let's go somewhere. Vamos para algum lugar animado, excitante, nesse fim de semana. Então, observa que é um trabalho de análise, de observação da frase. Número 3. This is the end of the street. There is, tananã, left for us to go. Então, ele fala, ó. This is the end of the street. É o fim da rua. Ok. Então, isso é uma informação importante para você saber o que você vai usar depois. Aí, ele fala, there is, frase afirmativa, não tem o not aí. Left for us to go. Então, a, tananã, nada sobrando para a gente ir. Esse left for us to go, você tem uma ideia de que não tem, tipo, nada para a gente ir para lá. Entende? Alguma coisa nesse sentido. Então, eu sei que é uma frase afirmativa, mas a ideia era o quê? Negativa. There is nowhere. Não tem nenhum lugar sobrando para nós irmos. Tipo, é o fim da rua, não tem mais nada para lá. É essa a ideia. Então, trabalho de análise. Número four. I'm bored. Eu estou entediado. There isn't, tananã, to watch on TV. Aí, eu já sei que é uma frase negativa. There isn't. E aí, ele fala, to watch on TV. Então, o to watch on TV, o que você assiste na televisão? Coisas, né? Então, eu sei que eu vou usar alguma coisa com thing. Mas aí, eu sei que é uma frase negativa. Qual é o compound que vai com frase negativa? É o any. Any mais o thing de coisa, anything. Número cinco. There's, tananã, in the yard. Who is it? Então, eu sei que é uma frase afirmativa. There's, né? A interrogação só está no final. É uma outra frase. Mas a primeira parte, ela é afirmativa. Então, ele está falando que tem, tananã, no jardim. E aí, depois ele fala, who. Who, a gente utiliza para quem? Para pessoas. Para quem? Então, por aí, eu sei que é someone ou somebody. Número seis. Alguma coisa lives in that house. It's empty. Então, eu sei que é uma frase afirmativa. Lives in that house. Mora naquela casa. E aí, eu estou falando, quem mora numa casa? Normalmente são pessoas, né? Pode ser fantasma, espelho de outros mundos. Mas, normalmente, são pessoas, né? Então, assim, não tenta ficar viajando na maioria, não. Foca na ideia principal da coisa. E aí, depois fala, it's empty. Está vazia. Então, observa que a frase é uma frase afirmativa, porque não tem o not. Mas, observa a segunda parte da frase. It's empty. Está vazia. Então, se está vazia, é porque não tem ninguém morando lá. Então, é uma frase afirmativa com uma ideia negativa. Então, eu vou usar no one ou nobody. Número seis. Does, tananã, want to go to the beach? Então, eu sei que é o quê? Uma pergunta, né? Eu tenho o does ali na frente, tem uma interrogação no final. E aí, a pessoa está falando, want to go to the beach? Quer ir à praia? Quem é que você pergunta se quer ir à praia? Você pode perguntar para o seu doguinho, né? Mas, a ideia aqui é de pessoas. Então, esse é uma pessoa. Eu vou usar o anyone. Porque o any é para frases interrogativas e o one é para pessoas. Então, does anyone, alguém quer ir à praia? Bem, gente. Então, é isso. Essa aula é bem simples. Você só tem que ficar atento aí a quando usar, quem usar, qual dos compounds você vai usar. Mas, para você poder fixar esse conteúdo é importante você baixar o PDF, o MP3 que está aqui, tá bom? Porque é uma forma de você praticar e exercitar mais. E aí, se você ficou na dúvida, faz essa aula de novo, assiste ela, faz suas anotações. E se ainda você ficou na dúvida, coloca aí nos comentários qual é a sua dúvida que eu vou ajudar você. Mas, antes de a gente finalizar esse livro, antes de a gente finalizar essa aula, eu preciso te lembrar, de não se esquecer de te lembrar de se inscrever no meu canal. Vai lá, se inscreve, chama o coleguinho, amiguinhos, contatinhos, chama todo mundo aí para poder se inscrever no meu canal. Alright? So, that's it, guys. See you. Bye, bye.